De acordo com o Manual das Normas do Serviço Notarial e de Registros de Tocantins, o oficial de registro de imóveis deverá exigir o prévio depósito das despesas com notificação e do valor correspondente aos emolumentos correspondentes ao ato de registro da retificação, emitindo o recibo discriminado, cuja cópia deverá ser mantida no procedimento de retificação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 285, § 18 O oficial de registro de imóveis poderá exigir o prévio depósito das despesas com notificação e do valor correspondente aos emolumentos correspondentes ao ato de a verbação da retificação, emitindo o recibo discriminado, cuja cópia deverá ser mantida no procedimento de retificação.